Olá turminhas, tudo bom com vocês? Bom, a Tia Babi está mais uma vez essa semana aqui para passar as sugestões de atividades que podem ser realizadas em casa dentro da informática educativa que vão ajudar vocês na compreensão de conteúdos e na fixação deles, tá? A Tia Babi diante de uma pesquisa que realizou, conseguiu encontrar um site português que trabalha questões dentro da matemática, tá? Então vocês podem observar, vocês vão observar, claro, que dentro do linguajar do site, né? Das frases escritas, das palavras ditas, a gente sente um sotaque diferente, a gente vê uma formação às vezes de frase de concordância diferente da nossa, porém isso não impede que a gente tenha acesso aos conteúdos que são universais dentro da matemática, combinado? Então vocês vão fazer a atividade de forma específica para cada turma, como a Tia Babi vai explicar, eu vou passear agora pelo site mostrando o que cada turma vai desenvolver e eu espero que vocês consigam realizar de forma satisfatória todas as atividades que serão propostas, tá? Façam com calma, criem o hábito da leitura, se vocês não quiserem ler, tem uma possibilidade de umas caixinhas de som, né? De uns desenhos de um alto-falante que aparece na tela, que vocês podem clicar e o conteúdo vai ser lido para vocês. Esse site, ele tem como uma forma específica, né? Da atividade, explicar um pouquinho como é que vocês vão realizar e depois vem a execução da atividade. Então ele dá uma explicação básica sobre o conteúdo e depois vocês realizam a atividade, tá? Outra questão é que esse site sugerido, ele também está disponível nas plataformas dos celulares, né? Do Google Play, do Play Store e iOS, se eu não me engano. Então é uma possibilidade que vocês têm também, se não quiserem realizar no computador, né? Se não tiverem como realizar em computadores, vocês podem realizar através dos celulares. É só pedir para o papai e a mamãe baixar para vocês e vocês conseguem realizar essas atividades nos celulares, tá certo? Então a gente vai começar a explicação, prestem bastante atenção para que vocês possam realizar a atividade de forma correta, combinado? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, turminhas do segundo ano. A Tia Babi já explicou no início que nós vamos trabalhar com atividades ligadas ao conteúdo de matemática, tá? E para isso a gente vai trabalhar noções básicas de conjuntos. Então a Tia Babi separou, dentro de um site específico, as atividades que vocês irão realizar, tá? Então vocês no site de busca do Google vão clicar e vão digitar a palavrinha hipatia mate, hipatia com Y, tá? Então vocês digitem lá, hipatia mate e quando der o enter, ele vai listar as possibilidades para a gente. Então a gente vai clicar na primeira que surge aqui, tá? Que é o site que a gente vai acessar. Ele vai abrir exatamente dessa forma aqui para vocês, tá bom? Bom, esse aqui, criançada, é um site em português, mas em português de Portugal, né? Então o linguajar é um pouquinho diferente do nosso. exemplo, inclusive, é... a gente tem a possibilidade de ouvir, né? A... as atividades, né? Que a gente vai realizar, porém, o sotaque é um pouquinho diferente. Então, se vocês quiserem fazer ouvindo, né? A indicação do site, a orientação que o site vai dando devagarzinho para vocês, sem problemas. Senão vocês podem estar lendo. Quem tem já o conhecimento, consegue ler tranquilamente, pode estar fazendo, tá bom? Então vocês vão clicar aqui nesse link tópicos e a gente vai acessar o primeiro ciclo do EB, do ensino básico, tá bom? Então cliquem lá e ele vai listar para a gente todas as atividades que são ligadas ao primeiro ciclo do ensino básico, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esse joguinho aqui, ó, conjuntos, vamos lá... representação de conjuntos, tá? Então vocês vão clicar e ele vai abrir para a gente, tá? O que a Tia Babi sugere para vocês? vocês vão clicar aqui, ó, em aprender, tá bom? Então vocês vão clicar aqui e a gente vai iniciar as atividades, tá bom? Então vocês vão seguir exatamente as orientações que o próprio site vai dar para vocês. A gente tá brincando, né? Com conjuntos, a gente tá trabalhando o termo conjuntos. Então vocês vão agrupar os elementos de acordo com a orientação, tá bom? Então aqui, ó, ajuda o Tobias a agrupar os brinquedos semelhantes. Então quem for semelhante, vocês vão colocar dentro de cada caixinha, tá bom? Então aqui são os carrinhos, então vocês vão pegar todos os carrinhos e vão colocar aqui dentro. Então pegando os carrinhos e posicionando aqui, tá? Aqui dentro são só os círculos, são só as bolinhas. Então vocês vão pegar as bolas e vão colocar dentro desse quadro. E por último, os pompons. Então vocês vão pegar os pompons e vão colocar dentro do último quadro. Fizeram isso? É só clicar aqui, ó, pra verificar se vocês fizeram direitinho, tá bom? Então clicou, acertou, vocês vão clicar em avançar. Ele posicionou direitinho os elementos pra gente e agora vem as perguntas. Então vocês vão responder, ó. Todos os brinquedos de cada um destes conjuntos são. Então ele quer saber o que cada conjunto, de que cada conjunto é formado. Então esse conjunto aqui, ele é formado de carrinhos, de carros. Esse outro conjunto aqui, ele é formado por bolas. E esse último conjunto por pompons, tá? Agora ele pergunta, quantos elementos tem em cada um dos conjuntos? E aí vocês vão contar. Então nesse primeiro conjunto aqui, eu tenho... Seis elementos. Então eu vou clicar aqui e vou indicar o número seis. Quantas bolinhas eu tenho aqui? Também tem seis. E quantos pompons? Também tem seis. Acertaram tudinho, avança. Agora ele vai sugerir que vocês arrumem os conjuntos pelas cores. Então agora não são elementos semelhantes, são cores. Então vocês vão pegar da mesma forma e vão posicionar aqui os elementos de acordo com a divisão que ele quer, que é de cores. Então vocês vão colocar os elementos dentro dos seus quadros e também vão responder as perguntas que irão surgir pra vocês. Tá? Então, criançada, vocês podem fazer essas atividades com bastante calma, tá? Seguindo o ritmo de vocês. Então, ó, quando eu terminar, mesma questão. Clica aqui pra saber se vocês acertaram. E depois em avançar pra gente dar continuidade às nossas atividades. Então ele aqui, ó, diz. Todos os brinquedos de cada um destes conjuntos são. Então aqui eu tenho um conjunto de vermelhos. Depois eu tenho um conjunto de amarelos. Conjunto de azuis. E conjunto de verdes. Quantos elementos eu tenho dentro de cada conjunto? Aí vocês vão contar também. Então aqui eu tenho cinco elementos. Aqui eu tenho cinco elementos. Aqui eu tenho quatro elementos. E aqui quatro elementos. Avancem. Tá bom? Agora ele vai pedir que vocês façam de uma outra forma. Aqui eu quero os elementos grandes. E aqui eu quero os pequenos. Então vocês vão separar de acordo com a sugestão que ele dá, né, pra vocês. Tá bom? Então, terminando, clica aqui no bonequinho. Depois avança. Também vai ter pra vocês os questionamentos em relação à organização desses conjuntos. Tá bom? E vocês vão avançando. Tá? Que aí vai surgir outras possibilidades pra vocês. Prestem sempre atenção ao que é pedido na atividade. Pra que vocês possam realizar. Tá bom? É... Tem uma outra questão, criançada. É... Quem não quiser ou não puder jogar essas atividades no computador. É... Essa... Esse hipamatia... Hipatiamate, desculpa. Ele tem... É... A possibilidade de baixar no celular. Tá? Então vocês podem pedir, de repente, ao papai e a mamãe pra ajudar vocês. E baixarem a atividade no celular. Que vocês podem também fazer o joguinho no celular. Combinado? Bom, turminhas. Espero que vocês tenham gostado das sugestões da semana. Como sempre, a Tia Babi tenta buscar, né? A melhor forma de vocês aproveitarem os conteúdos da internet. Os jogos específicos. Os jogos específicos. Sempre com essa questão voltada, né? Pra fixação dos conteúdos que vocês estão vendo com as professoras de turma. Pra que vocês possam exercitar não só a coordenação motora. Que vocês possam exercitar também a lógica, né? O conhecimento que vocês adquiriram no decorrer desse tempo. Enfim. A gente tenta sempre buscar o melhor. Fazer o melhor. E eu espero que vocês estejam aproveitando. Ok? Bom. Então a Tia Babi vai ficando por aqui. Semana que vem a gente retorna com mais atividades específicas dentro da informática educativa. Combinado? Um grande beijo e até lá.